Olá, boa noite. A crise na ponta do lápis. O panorama de hoje avalia o impacto da recessão econômica no ensino superior privado do Rio Grande do Sul. Vamos analisar as mudanças nas regras do Fundo de Financiamento Estudantil. O fim do sistema de bolsas da capital. A preocupação dos alunos e das universidades com o risco de cancelamento de matrículas no segundo semestre. As alternativas de crédito educativo para quem aposta na formação como garantia de futuro. Veja também as homenagens às vítimas nos 10 anos do maior acidente aéreo da história do país. E ainda, frente fria seguida de ar polar derruba as temperaturas no Estado. O Rio Grande do Sul amanheceu gelado nessa segunda-feira. É que uma forte massa de ar polar trouxe o frio de volta ao Estado. Hoje até nevou em algumas cidades da Serra Gaúcha. E quem traz as informações ao vivo é a repórter Dalva Bavaresco. Boa noite, Dalva. Muito frio por aí. Nós estamos ouvindo a Dalva. A gente volta aqui para o estúdio. Depois a gente tenta conversar com ela aí que vai nos trazer as notícias do frio. Se ele segue aqui no Estado ou se vai esquentar novamente, a gente vai ter um novo veranico por aí. Bom, os últimos indicadores apontam para o fim da maior recessão da história do país. Mas os estragos provocados na economia ainda estão bem presentes na vida dos brasileiros. Com impactos em todos os setores e na educação não é diferente. Com o final do primeiro semestre, uma parte dos alunos de universidades particulares já está apreensiva em relação ao pagamento do próximo período. Principalmente aqueles que possuem o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, que está mudando as regras. De 2010 a 2017, o FIES, o Financiamento do Ensino Superior, distribuiu 2 milhões e 500 mil créditos. Uma média de 357 mil financiamentos por ano. As condições para acessar o recurso foram mudando ao longo do tempo. Atualmente, o benefício é para estudantes com renda familiar máxima de 3 salários mínimos por pessoa, com taxa de juros de 6,5% ao ano. E pode cobrir de 50% até 100% do valor da mensalidade. Durante o curso, o estudante paga somente os juros. O valor não deve ultrapassar R$ 150,00 a cada 3 meses. Após a formatura, o aluno segue pagando apenas os juros e tem um ano e meio de carência para começar a amortizar a dívida. Tiele conseguiu o FIES a partir do terceiro semestre da faculdade. Na época, o juro era ainda mais atrativo, de 3,5% ao ano. Antes de conseguir o crédito, ela cursava o número mínimo de disciplinas e com muito esforço. Era uma preocupação grande, até porque tinha os afazeres de casa, então tinha que ser tudo contadinho. E eu, como estudava, não tinha como ajudar. Agora, com o FIES, a gente pode depois começar a trabalhar, começar a ajudar e ser bem melhor. Segundo o Ministério da Educação, o modelo anterior causava altos índices de inadimplência, que chegou a 46%. Em julho, o governo anunciou novas regras para o financiamento. Esse novo modelo deve passar a valer a partir de 2018. São 350 mil vagas. O financiamento passa a ter três modalidades. FIES I. São 100 mil vagas em todo o país. Para estudantes com renda de até 3 salários mínimos por familiar. Nesse caso, não há cobrança de juros. FIES II. 150 mil vagas exclusivas para as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Para estudantes com renda de até 5 salários mínimos por integrante da família. FIES III. 60 mil vagas em todo o país. Também para estudantes com renda de até 5 salários mínimos por família. O tempo de carência para o início do pagamento do FIES deixa de existir. A responsável pelo departamento financeiro dessa universidade privada diz que a instituição só vai conhecer a fundo as mudanças a partir da publicação da portaria pelo Ministério da Educação. Para esse segundo semestre, valem as regras atuais. Na realidade, as inscrições não iniciaram ainda. A gente está na fase de adesão da participação das instituições no processo seletivo. E as inscrições nem têm datas ainda. São regulamentadas através de edital. Estamos aguardando o edital. Os alunos vão estar se inscrevendo e seguem as mesmas regras. Não tem nenhuma mudança agora para 2017-2. Fabrícia é estudante do quinto semestre de fisioterapia. Antes de conseguir o FIES, fez duas disciplinas e teve que trancar a faculdade. Agora que tem o financiamento, faz sete disciplinas. Já está pagando 25% da mensalidade para não ficar com uma dívida muito grande depois da formatura. Ao saber das mudanças para o ano que vem, a estudante vibra por ter conseguido o crédito na regra antiga, que lhe dá um ano e meio de prazo para começar a pagar a parcela integral do financiamento. Quando você se forma, é quando você vai buscar a sua base, você vai fazer o seu chão profissional. Então você quer fazer uma residência, você quer buscar oportunidades, fazer uma pós. Imagina você já sair pagando esse curso, que é um valor que, no meu caso, fica bem apertado. Igual eu tenho o financiamento de 75%, então eu estou parcelando esse 75% adiante. Então esse um ano e meio para mim fica fundamental. Os recursos para o novo FIES provém de fontes diferentes de financiamento do governo. Por isso, as regras, os juros e a forma de amortização também serão diferentes dependendo do tipo de crédito contratado pelo aluno. E para conversar com a gente sobre os impactos da crise na educação superior, nós estamos recebendo aqui no Panorama o presidente do Sindicato do Ensino Privado aqui no Estado, Bruno Eiseric. Boa noite, Bruno. Seja bem-vindo ao Panorama. Boa noite, Fernanda. Boa noite aos telespectadores. É um prazer estar contigo aqui para poder conversar com um assunto tão importante como é o financiamento estudantil para o nosso país. É um prazer te receber aqui. Lembrando que o pessoal de casa, se tiver dúvidas e quiser participar com a gente, basta mandar pergunta através das nossas redes sociais. Bom, essas mudanças aí, elas são resultado de uma crise mesmo, né? De cortes na educação ou pelo número da inadimplência, que é bem alto, né? De 46%. Eu diria que as duas respostas, elas são corretas, né? Em primeiro lugar, assim, o setor educacional, ele foi o último setor a sentir a crise. Ao mesmo tempo, ele vai ser o último setor a deixar essa crise que nós estamos atravessando. Existe uma perspectiva de um crescimento do setor a partir desse segundo semestre, né? Nós tivemos o segundo semestre do ano passado, que não foi um bom segundo semestre. O primeiro semestre desse ano também não foi bom, né? Espera-se a recuperação para esse segundo semestre e principalmente para 2018. Além disso, especificamente em relação ao FIES, existe um problema efetivamente de inadimplência, mas também uma questão de gestão. A gestão desse programa é do governo federal. As regras são estipuladas pelo governo federal, né? E olhando aqui as pessoas falando, o conselho que eu dou é o seguinte, quem puder contratar o FIES nesse segundo semestre com as regras velhas, que o faça. Então, os alunos que vão pegar a regra nova, realmente eles devem se preocupar? Devem se preocupar, porque o que eu posso dizer, o governo federal já mandou uma medida provisória para o Congresso Nacional, que ela vai ser discutida durante agora todo o segundo semestre para valer para o ano que vem. No modelo que está proposto, as instituições de ensino superior não vão aderir ao FIES. Então, eu posso já dizer de antemão que esse modelo proposto pelo governo, a gente vai poder falar com mais calma depois sobre as várias modificações, esse modelo não vai atender as instituições de ensino superior e elas não vão aderir e com isso o FIES vai deixar de existir. E qual é o impacto disso para essas instituições privadas? Eu diria que as instituições, o Sinep, ele sempre sugere que as instituições, elas não comprometam mais do que 20% dos seus alunos com o FIES. Porque, infelizmente, aí não importa o partido que esteja, infelizmente o nosso governo federal, ele não é um parceiro confiável, porque as regras do FIES, elas acabam tendo modificações quase de ano em ano, para não dizer que de semestre para semestre. Isso gera uma insegurança. Nós já temos muitas instituições grandes do nosso Estado que não aceitam mais alunos com o FIES. Por quê? Esse ano nós não tivemos esse problema, mas no ano passado o governo federal passou todo o segundo semestre sem realizar repasses para as instituições. Então, as instituições de ensino, elas acabam ficando com um pé atrás antes de contratar com o governo. Mas é importante, o FIES é um programa importante porque nós temos que atender uma meta do Plano Nacional de Educação. Sim, que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Agora a gente vai fazer uma pausa para ver uma matéria que fala sobre a decisão da Prefeitura de Porto Alegre de terminar com o UNIPOA, o Programa de Bolsas de Estudos em Universidades Privadas de Ensino Superior. A medida está preocupando os alunos e muitos já estão tendo problemas na renovação das matrículas para o segundo semestre. Isadora está no terceiro semestre da Faculdade de Jornalismo, na FADERS. Para fazer a matrícula para o próximo semestre, ela teve que se comprometer a pagar a mensalidade de R$ 1.400,00 se até 31 de agosto a bolsa do UNIPOA não for renovada. Estou apavorada, na verdade, né? Eu chorei bastante quando eu fiquei sabendo disso e eu não tenho o que fazer. Se até o dia 31 não se resolver, eu vou ter que cancelar a bolsa. Como é que fica daí? Vai ter que abrir mão da universidade? Vou ter que abrir mão da faculdade. Por causa do impasse, bolsistas da Uniriter também afirmam que não conseguiram matrícula nas disciplinas que precisam cursar no segundo semestre. A renovação da bolsa tem que ser feita antes da rematrícula. Porque quando chega a rematrícula, é muita gente ao mesmo tempo querendo fazer as mesmas cadeiras. E aí a universidade não disponibiliza um número grande de vargas nas salas e acaba dificultando o pessoal que precisa fazer TCC e aí acaba não conseguindo se matricular e terminar o curso. Pelo menos mil estudantes dependem das bolsas fornecidas pela prefeitura. Em troca, as seis universidades que participam do programa recebem descontos no pagamento do ISSQN. A prefeitura diz que as universidades não enviam os dados de frequência e as notas dos alunos. E por isso não conseguem fiscalizar se todos os bolsistas preenchem os requisitos legais para o programa. Só depois do envio, as bolsas dos alunos serão renovadas. Uma vez que temos esses dados, vamos fazer então a repactuação desse convênio no sentido que ele se torne então decrescente. E as faculdades então, imagino que ansiosas com isso, tomaram a decisão de informar os alunos, mas não informaram aos alunos que os alunos do que estão hoje já sendo atendidos continuarão sendo atendidos desde que continue atendendo as condições até o final do seu curso universitário. O secretário de Educação confirma a intenção de não fornecer novas bolsas do Unipoa no ano que vem. A justificativa seria o baixo aproveitamento dos alunos. 10 mil estudantes já teriam recebido as bolsas desde a criação do programa, mas menos de 300 teriam concluído os cursos. Foi muito pequeno perto do investimento que foi feito. O município investiu por isenção fiscal 51 milhões de reais. Então aqui também é algo que nós temos que olhar do ponto de vista econômico e não é eficiente. A União dos Estudantes critica a falta de apoio para que eles permaneçam em sala de aula. Hoje o programa não facilita que os estudantes permaneçam na universidade desde ter a proibição de rodar em nenhuma disciplina, até mesmo a alta presença dos estudantes, a taxa de presença de frequência. E isso faz com que os estudantes muitas vezes não consigam permanecer na universidade porque como não existe nenhuma outra política de assistência estudantil envolvida, a galera tem que trabalhar, tem que buscar outros meios de se manter dentro da faculdade e fruto disso não consegue muitas vezes cumprir os requisitos. Desde que foi criado em 2010, o Unipoa concedeu 51 milhões de reais em descontos para as universidades que têm sede na capital. O orçamento da Secretaria Municipal de Educação para este ano é de 900 milhões e o déficit no ensino infantil é de 10 mil vagas. Seguimos conversando aqui no estúdio com o presidente do Cinep RS, Bruno Ezerick. Bom, Bruno, tu falava então das metas que se tem aí para o ensino superior. Quais são essas metas e qual é o panorama gaúcho? Eu posso segurar um pouquinho e falar sobre isso, porque eu acho que o Unipoa é um assunto tão grave. É tão grave porque assim, o Cinep, quando surgiu o Unipoa, o Cinep participou da criação desse projeto. Então, nós nos sentimos padrinhos, né? Então, o Cinep é partícipe e eu acho que em relação ao Unipoa são duas coisas muito importantes. O primeiro é tranquilizar aqueles alunos que já são bolsistas do Unipoa. Isso é muito importante, que quem já é bolsista tem um direito adquirido e vai poder continuar com o seu curso. Sim. Então, é sempre tranquilizar. São novas bolsas, né? É sempre tranquilizar. Em segundo lugar, eu acho que é lamentar o final, o término de um programa tão importante. Porque quando a gente fala em educação, a gente fala em investimento. E investir em educação vai ter retorno para a cidade. Claro que, e eu vi os dados e eu já tinha esses dados, que o governo municipal, ele tem investimento, mas esse investimento, ele é menos do que 1,5% do orçamento da nossa cidade. Ou seja, será que não existem cortes outros, talvez em outros setores que não sejam tão importantes como a educação para ser feitos? Então, eu espero, sinceramente, e tenho conversado muito com o secretário Adriano, é uma pessoa interessada em educação, uma pessoa que nós vamos trabalhar junto, em parceria. E tenho certeza que nós vamos tentar conversar não só com o secretário de educação, mas também com a equipe econômica e com o próprio prefeito, para que a gente possa pensar em reviver essa decisão. Então, sabemos também que a prioridade do investimento do município é na educação infantil, não é no ensino superior, mas vamos lá, são 10 mil alunos que já passaram por esse programa. Se não estão enviando as notas, isso é uma questão de ajuste. Então, o Sinep vai se empenhar e vai trabalhar para que um programa tão importante quanto o Unipoa não deixe de continuar acontecendo. Eu acho que para a cidade de Porto Alegre, o investimento em educação. Mas agora, voltando... Vamos rapidamente, então, antes da gente ir para o próximo bloco. Rapidamente, hoje, no Brasil, nós só temos 16% daquela população que deveria estar no ensino superior estudando. E no nosso plano nacional de educação, a meta é chegar a 33%. Então, nós não estamos nem em 50% da meta. E essa meta tem que ser alcançada por quê? Porque nós temos que melhorar o país e só vai ser através da educação. E o que acontece? Se programas como o FIES, se programas como o Unipoa deixarem de existir, essa meta vai ficar cada vez mais distante. Porque nós temos uma grande quantidade de pessoas que gostariam de estar hoje no ensino superior e não estão lá exatamente pela questão financeira. Sim. Continua com a gente, então, aqui, Bruno, para no próximo bloco, a gente ver aí como linhas de crédito educativo tentam estimular alunos a manterem vivo o sonho do ensino superior. Agora sim, então, vamos falar com a repórter Dalva Bavaresco, que tem informações sobre a chegada do frio no Rio Grande do Sul. Boa noite, Dalva. Olá, Fernanda. Agora sim, boa noite. Está bastante frio aqui na rua. É dia bom para ficar no estúdio, viu? Boa noite para você. Boa noite a todo mundo que nos assiste aí de casa. Hoje, as temperaturas caíram bastante aqui no estado, inclusive com registro de temperaturas negativas em várias cidades da metade norte do Rio Grande do Sul. Eu falo aqui de Porto Alegre, da rótula das Cuias, perto da Orla do Guaíba, onde normalmente venta bastante. Embora a temperatura na capital, neste momento, esteja em torno de uns 7, 8 graus, a sensação térmica na rua é bem mais baixa. E foi importante, então, tirar do armário aqui esses acessórios que a gente usa de vez em quando, como luva, o cachecol e também a toca. Bom, importante também a gente ter bastante saúde nesse inverno do Rio Grande do Sul, porque no final de semana a gente tinha quase um verão, a gente tinha calor perto dos 30 graus. As temperaturas em Porto Alegre ficaram em torno dos 28 no sábado e no domingo caíram cerca de 20 graus. Bastante complicado aí de encarar essa mudança de temperatura. Hoje o inverno voltou, voltou com força e teve, inclusive, uma das suas principais atrações. Sim, eu estou falando da neve. A neve caiu nessa segunda-feira no Rio Grande do Sul, não chegou a ser em grande quantidade, não chegou a se acumular pelas ruas ou em cima dos carros, mas marcou presença. E a gente vê agora na reportagem como foi o tempo nesta segunda-feira no Rio Grande do Sul. No amanhecer, casacos pesados para encarar as temperaturas próximas de zero grau e sensação térmica ainda mais baixa. Tocas e mantas também saíram do armário para ajudar a aquecer a segunda-feira no Rio Grande do Sul. Nesta parada de ônibus em Porto Alegre, a espera pelo coletivo parecia mais longa. Para piorar, o dia foi de tempo fechado, com chuva fraca, que pela manhã caía congelada em diversas cidades do norte da serra, como Soledade, São Francisco de Paula e Canela. Era apenas um ensaio para a neve que chegou depois do meio-dia. Em Gramado, onde os termômetros registraram temperaturas negativas, os primeiros flocos começaram a embelezar a paisagem por volta da uma da tarde, fazendo a alegria dos turistas e também da rede hoteleira. É que com essa onda de frio, aliada às férias de inverno, a ocupação de hotéis e pousadas por lá chega a 99%. E não foi só em Gramado que nevou, não. Também teve neve em pequena quantidade, como a gente falou, alguns flocos por alguns minutos em outras cidades. De acordo com a METSUL, também caiu neve em Cambará do Sul, São Francisco de Paula, Caxias do Sul e até lá em Pinheiro Machado, no Sul Gaúcho. Mas só um pouquinho. Teve também bastante chuva congelada, como a gente mostrou aí na matéria. Previsão de neve ainda temos, sim, mas apenas durante a noite e madrugada para a Serra Gaúcha e também para a divisa, para as cidades da divisa com Santa Catarina. E como eu falei, temperaturas negativas novamente nessa madrugada devemos registrar. E por isso, por causa de todo esse frio intenso, a gente aproveita para fazer um apelo à solidariedade. É que a campanha do agasalho está com falta de cobertores. Essa é a principal demanda no momento. A central de doações já não tem mais cobertores para doar, então quem puder entrar em contato e fazer a sua contribuição é muito bem-vindo. Claro que também é possível doar calçados e agasalhos de maneira geral. Os contatos, para você saber exatamente onde doar, tanto aqui na capital quanto no interior, aparecem na tela. A gente tem aí o site da Defesa Civil com a central de doações e também um telefone para contato. Lembrando que aqui em Porto Alegre, a sede da central de doações fica na avenida Borges de Medeiros, no centro administrativo Fernando Ferrari. Campanha do agasalho que já recebeu em 2017 cerca mais de 200 mil doações. E todos esses itens estão sendo distribuídos para as prefeituras e também para ONGs que fazem a distribuição para as pessoas que mais necessitam. Bastante frio por aqui, Fernanda, mas no próximo bloco, lá no terceiro bloco, na verdade, a gente volta para dar a previsão do tempo, as informações do tempo para amanhã. Então, até daqui a pouquinho. Ok, até mais, Alva. Você quer participar do nosso programa? Mande a sua pergunta ou comentário pelas nossas redes sociais. Os nossos contatos estão aparecendo aí na sua tela e nós estamos aguardando a sua mensagem. E ainda hoje, veja como as instituições privadas de ensino estão criando linhas próprias de crédito para financiar os estudantes. E ainda, as homenagens às vítimas do acidente com o avião da TAM, 10 anos após a maior tragédia aérea do país. É daqui a pouco. A maior tragédia aérea do país completou hoje 10 anos com várias homenagens aos 199 mortos no voo 354 da TAM. Em Porto Alegre, atos juntaram familiares e amigos das vítimas na Praça da Matriz e no Largo da Vida, que fica perto do aeroporto Salgado Filho. Os familiares seguraram os balões coloridos, uma referência a cada boa lembrança que mantém viva a saudade. Os demais amigos e participantes do ato lançaram os balões brancos em homenagem a todas as 199 vidas perdidas há 10 anos, na maior tragédia da aviação comercial brasileira. O Sindicato dos Servidores Aposentados do Estado organizou o ato em frente ao Palácio Piratini, local onde as tricoteiras dos precatórios, como ficou conhecido o grupo, faziam seu tricô à espera do pagamento de ações devidas pelo Estado. Dez pessoas morreram no voo JJ354 da TAM, a caminho de um evento em São Paulo. A atual presidente lamenta que a luta não tenha avançado muito. Nós entendemos que houve um avanço, porém muito pequeno. Através da emenda 94 é a nossa esperança agora. E o nosso temor é a PEC 212 que está tramitando lá, que joga para 2030 o pagamento. Nós não vamos deixar isso acontecer. Por elas que se foram, que sacrificaram a vida delas, lutando por isso, que não poderia ter acontecido. O Airbus A320 do voo JJ354 da TAM saiu de Porto Alegre e não conseguiu parar na pista de Congonhas, em São Paulo. A aeronave passou sobre a avenida Washington Luiz e explodiu contra um prédio da mesma empresa. 187 pessoas a bordo e outras 12 em terra morreram. As três pessoas acusadas como responsáveis pelo Ministério Público foram inocentadas em duas instâncias da justiça. Dona Eva da Luz perdeu a filha Kátia Escobar, jornalista de 43 anos. Na verdade, eu queria a minha filha de volta. Nós queremos punição, é pouco, eles foram absorvidos. Mas eles não vão ficar assim, pelo menos pela divina de Deus, ela vai sofrer. Ah, vai. Na Catedral Metropolitana de Porto Alegre, mais homenagens e uma missa foi celebrada. As homenagens seguiram à tarde com uma missa no Largo da Vida, na rotatória da Avenida Severo Dulhos, onde há uma placa que lembra a tragédia. Muitos amigos e familiares enfrentaram o frio e acompanharam a cerimônia. Ao final do culto ecumênico, a Brigada Militar realizou o toque de silêncio em homenagem às vítimas do acidente aéreo. Entre os familiares, Tomás, de 10 anos. Ele perdeu a avó, Sônia, apenas dois dias depois de nascer. Renato, pai de Tomás, explicou com cuidado o que havia ocorrido. Aos pouquinhos nós fomos explicando para ele seguir todo o evento, né, da tragédia, tudo, até não sentir aquela coisa, um baque e ficar feliz, né. Ele sentia, seguia a vida menos triste que a gente sentiu, né. Zeone perdeu a filha Raquel. Para ela, além da saudade, fica o sentimento de injustiça. Em primeira instância, em segunda instância, os culpados, que se reduziu a três, foram isentados de responsabilidade. Isso é indigno. Para nós, familiares, nós não queremos vengança, nós queremos uma justiça e uma sentença exemplar para quem realmente cometeu um crime, né. Agora, se eles forem absolvidos outras vezes, mil vezes, milhões de vezes, por toda a minha vida, por toda a vida desses familiares, eles sempre encostarão a cabeça no travesseiro, mas com a culpa pela morte dessas 199 pessoas. O ato também foi marcado por uma ação solidária. Familiares arrecadaram doações de alimentos que serão entregues ao Instituto do Câncer Infantil. Voltamos a falar sobre o impacto da crise no ensino superior privado. A Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul está entre as instituições de ensino mais tradicionais do país. A PUC possui duas linhas de crédito educativo para estimular os alunos nos processos de graduação e pós-graduação. Os estudantes podem frequentar a faculdade sem precisar comprometer futuramente a renda quando estiverem exercendo a profissão. Nove em cada dez candidatos ao crédito educativo na PUC obtêm o benefício. Letícia é formada em Relações Públicas. A mensalidade do curso é salgada. Em média, R$ 2.200 por mês. Para cursar a faculdade, ela optou pelo CredPUC, subsídio oferecido pela Universidade Católica. Quando eu estava na faculdade, a preocupação era em me formar e o crédito ajudou muito nessa questão da formatura e fazer a faculdade. Já Maurício está no nono semestre de Direito. A formatura está próxima. Isso foi possível com a possibilidade do PROED, um programa criado em 2015. O bom desse crédito educativo é que ele não tem juros. Então, o aluno diplomado consegue se programar melhor para que possa fazer o pagamento do saldo devedor do crédito educativo. Nas duas alternativas criadas pela Universidade, CredPUC e PROED, os alunos de graduação e pós-graduação podem pagar o curso no dobro do tempo utilizado para a formação sem juros. O valor é corrigido apenas pela atualização anual da mensalidade. As duas modalidades permitem o pagamento de 50% do valor mensal durante o curso e 50% após a formatura. A diferença entre eles é que no PROED, o fiador pode ser o pai ou a mãe do beneficiado. De acordo com o diretor administrativo, 60% dos alunos da universidade têm algum tipo de benefício, seja pelos créditos, bolsas e descontos. Hoje, 2 mil alunos possuem crédito educativo. O aluno paga metade da sua mensalidade durante o período que está cursando. Então, se um curso for de 4 anos, tem uma mensalidade de 2 mil reais, ele vai pagar mil reais por mês durante esse período. E depois que se formar, ele continua pagando mil reais por mês por mais 4 anos, e daí completando todos os pagamentos dos seus estudos. Formada em Direito em 2015, Natália fez toda a faculdade com o CredPUC. E em 2 anos, portanto antes do prazo, já acertou o pagamento do curso. A minha prioridade máxima depois de formada foi quitar o financiamento. Realmente foi a prioridade no momento. Mas acredito que não é uma coisa difícil. E ainda mais quando tem um prazo tão estendido, começa a se inserir no mercado de trabalho. Então, é uma baita ajuda para o adolescente, muitas vezes, que está ingressando na faculdade. Ainda estamos recebendo aqui no estúdio o presidente do Sindicato do Ensino Privado aqui no Estado, Bruno Ezerich. Bom, Bruno, a gente viu ali os créditos estudantis. Como é que funciona? Cada instituição decide as suas regras, é assim? Exatamente. Como eu te falei antes, né, Fernando? O que acontece? O governo federal não é um parceiro confiável. Então, o que as instituições... A PUC é um exemplo, tem outras instituições, em todo o Estado tem mais instituições que têm os seus próprios programas. E aí, elas estipulam as regras, né? Nesse caso, fica bem simples para que o aluno entenda, ele vai fazer o curso no dobro do tempo, ele paga, fica... É um programa simples que funciona com juros zero. Então, isso, as instituições, em função dessa questão de não poder confiar no programa do governo federal, passaram a oferecer financiamentos próprios. Porque, até para a gente ter uma ideia, né, quando nós estivemos no ápice do FIES, nós chegamos a ter 730 mil contratos, que foi no ano de 2014. Então, 730 mil novos alunos no contrato do FIES. No ano passado, nós tivemos menos de 200 mil contratos do FIES. Ou seja, todas aquelas instituições que investiram, que fizeram programação para receber mais alunos, em função de uma promessa do governo que teria programas de financiamento, acabaram tendo que, talvez, criar programas próprios para poder atender esses alunos. Então, é por isso que eu já disse, quem conseguir fazer o FIES este ano, ainda, nesse segundo semestre, que é o programa do governo federal, que não quiser optar pelos programas que as instituições oferecem, façam agora. Porque o próprio programa do governo federal, o FIES, já não vai mais ter carência. Ou seja, o aluno se forma, já começa a pagar com desconto no salário. A questão dos juros, quando o governo federal fala em juros zero, não é juros zero, porque ele tem, no mínimo, os 4,2, que é a Selic. Então, eu diria o seguinte, é muito importante que os alunos que querem ingressar no ensino superior, que pensem em aproveitar o FIES, ou procurem instituições, como a que foi mostrada agora, que tenham financiamento próprio. Outras alternativas, né? Outras alternativas. Vamos conhecer agora mais uma iniciativa. Em passo fundo, a UPF também tem buscado alternativas para fugir da crise. Até agora, a universidade garante que não demitiu professores e funcionários. Desde 2015, pelo menos 1.500 alunos da UPF precisaram trancar a faculdade por causa da dificuldade financeira. Metade desse número era de alunos antes vinculados ao programa de financiamento estudantil, o FIES. Entre os principais motivos para esse abandono estavam os cortes do programa federal. Por isso, a universidade começou a procurar formas para tentar atrair esses alunos de volta. No fim, surgiram duas soluções. O plano de apoio estudantil e o programa emergencial de crédito. O PAI, o PF, ele permite que o aluno faça o seu curso pagando apenas a metade dos créditos. Os outros 50% dos créditos, ele vai pagar depois de formato. E o PEC para aquelas condições emergenciais, o plano emergencial de crédito. Uma família que está com problemas financeiros momentâneos, não atende o critério de renda. O contrário, mesmo com 50%, ele não consegue se manter na instituição. O PEC pode ir até 80%. E a alternativa acabou dando resultado. Essa diminuição foi mínima dentro do nosso universo aqui de 20 mil alunos. Então, os programas próprios, o PAI e o PEC fizeram a diferença e conseguimos reter, manter os nossos alunos conosco e ainda captar novos alunos. E é claro que a instituição também fez readequações no seu orçamento, procurou equilibrar a receita com despesa. E nesse momento, estamos equilibrados, estamos passando a crise e sem demissões, sem criar problemas sociais, tanto a nível de professores quanto de funcionários. Pois é, Bruno. Na verdade, esse é um dos resultados negativos também de tantos cortes, né? Quer dizer, demissão de professores, de funcionários e falta de investimento, né? Em laboratórios, em novos prédios. É, perfeito. Nós temos que pensar em todo o ecossistema, na verdade. Quando a gente fala no crédito educativo, se a instituição, ela capta menos alunos, ela vai precisar de menos professores. E também de menos técnicos. Então, o decréscimo do número de alunos, ou mesmo, às vezes, se mantém o número de alunos, mas com a crise, o aluno contrata menos, ele faz menos disciplinas. Então, ele acaba pagando menos. Isso, no futuro, ou tem a possibilidade de ocasionar demissão de professores, né? Demissão dos técnicos. Então, a preocupação das nossas instituições, isso é muito importante, também é com a preservação do emprego daqueles professores, nos quais as instituições investem muito na formação desses professores. Hoje, para trabalhar numa faculdade, universidade, é necessário, no mínimo, que o professor tenha mestrado. Então, todo investimento que é feito e, muitas vezes, a instituição banca esse investimento, né? É importante. Então, é muito bom que a gente veja, que a gente está vendo que as instituições, elas estão oferecendo programas para os alunos. Então, nós estamos num período de matrícula, eu acho que é sempre importante falar isso. Então, aquelas pessoas que desejam ingressar no ensino superior, eu diria que nós temos uma previsão de um segundo semestre melhor, um 2018 melhor. E sempre lembrando, né? Educação é investimento. Isso vale para o governo federal, né? Com seus programas, isso vale para as instituições de ensino, isso vale para as pessoas. Também. Investimento em educação para elas, ninguém vai tirar delas o que elas aprenderam. E também, com tendo, podendo ter já graduação, uma pós-graduação, com certeza isso vai refletir em aumento de salário. Sim, sim. A gente tem uma pergunta aqui que chegou do Júlio Adriano de Parobé, ele quer saber se em programas como o da PUC, que a gente viu ali, se tem um contrato firmado com o aluno, como é que funciona? Não, com certeza. É necessário que o aluno, ele tem que se comprometer que ao final do curso, ele vai adimplir com aquelas parcelas que ele ficou para pagar após a formatura. Com certeza, tudo tem um contrato, né? Que o aluno, a instituição de ensino precisa ter uma garantia de que aquele aluno, fim dado o curso, ele vai efetuar os pagamentos. Certamente existe um contrato entre as partes. E a longo prazo, né, Bruno? Quer dizer, o objetivo desses programas sempre foi aumentar aí o número de pessoas, o acesso ao ensino superior. A gente pode dizer que a longo prazo, aquela meta ali que a gente viu, que a gente não está nem na metade, possa piorar? Eu diria que talvez essa meta de ter os 33% dos alunos, ela vai depender muito mais do que as instituições de ensino estão oferecendo com seus créditos educativos, do que programas como o governo federal. Nós temos aqui, o programa foi bem rico nesse sentido. Nós temos o governo federal oferecendo regras piores para o FIES. Nós temos o governo municipal terminando com um programa importante também de bolsas, ao passo que no outro sentido, nós temos duas instituições de ensino, uma na capital e outra no interior, oferecendo um crédito educativo próprio para os alunos, para que eles possam continuar estudando. Então, se esse quadro mudar, ele vai ser pela ação das instituições de ensino privadas e não por ações dos nossos governos. Ok. Bom, Bruno, muito obrigada pela tua participação aqui hoje no Panorama. Eu que agradeço, é sempre bom poder falar sobre educação, trazer notícias importantes e dizer o seguinte, invista em educação, o futuro do nosso país depende da educação. É só através desse investimento que nós vamos melhorar o país. É difícil, mas não dá para desistir. Nunca. Ok, muito obrigada. Bom, e vendas do comércio varejista gaúcho registram crescimento e segundo o lote de restituição do imposto de renda, começa a ser pago pela Receita Federal. Confira em um resumo de notícias do dia. As vendas do comércio varejista gaúcho cresceram 8,9% em abril, na comparação com o mesmo mês de 2016. O número leva em conta o chamado varejo ampliado, que inclui os segmentos de material de construção e de veículos. A venda de automóveis aumentou 5,3%. O segmento de vestuário e calçados foi o que teve maior desenvolvimento, com crescimento de 28%. Os dados são da Federação das Câmaras de Dirigentes Logistas. A Receita Federal começou a pagar hoje o segundo lote de restituição do imposto de renda. Cerca de 1 milhão e 300 mil contribuintes que enviaram a declaração até 4 de março serão contemplados. Também estão sendo pagas restituições residuais de 2008 a 2016. Ao todo serão desembolsados 3 bilhões de reais. O próximo lote será liberado no dia 15 de agosto. Depois do intervalo, veja a previsão do tempo para amanhã no Estado. E uma dica para apreciar uma das frutas mais populares na estação do frio. Não perca, é daqui a pouco. Um caminhão carregado com cerca de 175 mil maços de cigarros contrabandeados foi apreendido hoje pela Polícia Rodoviária Federal em Arroio Grande, no sul do Estado. A carga foi avaliada em um milhão de reais. O motorista fugiu e três homens que faziam a escolta do caminhão de carro foram presos. Confira outros destaques do dia em mais um resumo de notícias. A juíza Luciane Marcon Tomazelli, da primeira vara cível do Foro Central, expediu o mandado de desocupação compulsória e reintegração de posse do prédio do antigo hotel Açores, no centro da capital. O local está ocupado há cerca de duas semanas por famílias do movimento Lanceiros Negros. O mandado deve ser cumprido mediante ação conjunta da Brigada Militar, Conselho Tutelar e Assistência Social do Município para que as famílias sejam encaminhadas a casa de parentes ou abrigos de passagem. Operação Inverno amplia vagas nos albergues de Porto Alegre. O objetivo da Fundação de Assistência Social e Cidadania é disponibilizar mais 90 lugares, totalizando assim 445 vagas para albergados. São oferecidos local para dormir, cuidados de higiene e alimentação, além de encaminhamentos para serviços da rede socioassistencial. O serviço atende a população de rua das 7 da noite às 7 da manhã. E vamos fazer agora mais um contato com a repórter Dalva Bavaresco, que está na rua encarando o frio dessa segunda-feira em Porto Alegre e nos conta qual é a previsão do tempo para amanhã. E aí, Dalva, o frio continua? Terça-feira vai ser mais um dia gelado? Vai sim, Fernanda. A previsão é de que o frio continue intenso nos próximos dias. E como eu falei lá na abertura do programa, ainda tem previsão de neve, principalmente nas cidades da Serra Gaúcha e também nas cidades do Norte, aí divisa com Santa Catarina na noite de hoje, madrugada. Amanhã a situação muda, porque a umidade vai embora, a massa de ar polar que chegou ao estado empurra a umidade para os outros estados e sem umidade não tem neve. Então quem aparece vai ser a geada. Vamos dar uma olhada no mapa. Amanhã a previsão é de geada para todo o Rio Grande do Sul, coisa que não é muito comum. Somente em uma pequena faixa litorânea é que não deve gear amanhã. E depois de um amanhecer branquinho, branquinho, que promete ser bem gelado, o sol brilha forte, ajudando a amenizar um pouquinho o frio e as temperaturas negativas. Vamos conferir então como é que ficam os termômetros amanhã? Em São José dos Ausentes, que é uma das cidades mais frias do estado, a mínima fica em 5 graus negativos e a máxima não deve passar dos 9. Já em Bagé, a rainha da fronteira, que hoje completa 206 anos, vai aí o nosso parabéns. Em Bagé, mínima de 0 grau e máxima de 10. E em Porto Alegre, as temperaturas sobem um pouquinho mais, variam dos 2 aos 12 graus. Mas não tem jeito, Fernanda, nos próximos dias. O que vai dominar mesmo é o casaco pesado, o frio vai continuar sendo assunto. A previsão é de que pelo menos até quinta-feira a gente continue registrando temperaturas negativas e também geadas, pelo menos em algumas cidades. A partir de quinta-feira, a situação muda um pouquinho, as temperaturas voltam a subir, voltam a passar dos 20 graus. E a gente pode dar uma folga, então, para os nossos acessórios de inverno, para as nossas luvas e toucas. É isso aí, Fernanda. Hora de me despedir, porque já está ficando um pouco difícil de falar aqui. O frio vai tomando conta depois de um tempo na rua. Uma boa noite e até amanhã. Boa noite, Dalva. Obrigada. Bom, e quando falamos em frio, temos que falar dela, que é a queridinha entre as frutas nessa época do ano. É popular em todo o país, mas em cada região é conhecida por um nome diferente. Tem uma particularidade nela que afasta algumas pessoas de comer essa fruta. O cheiro forte que ela deixa no ambiente e nas mãos. Mas até para isso tem solução, viu? E a gente vai ver na reportagem da TV Cachoeira, que traz uma dica infalível para a gente. Já sabe de quem eu estou falando, né? Bergamota. Eu chamo de bergamota. 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 Bergamota? Lá na Paraíba e Tangerina. Aqui na região sul, o período das bergamotas vai de fevereiro até novembro. Mas é neste período de inverno, em função do frio, que as frutas ficam com a casca mais colorida e com o sabor mais adocicado, mais gostoso. E é também neste período que nós, gaúchos, gostamos mais de consumir a bergamota. De preferência, lagarteando, como se diz por aqui. Ou seja, sob o calorzinho do sol. Como é que é bom comer bergamota nessa época? É no solzinho, né? Ah, eu como quando eu estou de lazer, assim, sem fazer nada, em casa, de lazer, no solzinho. Bem lagarteando mesmo, como o gaúcho fala. A Sônia é comerciante e consumidora assumida de bergamota. Diariamente, ela atende pessoas da cidade e interior. E nessa época, nem se preocupa em comprar a fruta. Ela ganha. É pra comer, eu vou fazer suco. Ah, comer? Vai durar, quanto tempo dura isso aí? Três dias da manhã. Três dias pra duas pessoas? Pra duas pessoas, amanhã, meio dia e noite. O termômetro informal da produtividade e do consumo da fruta, a gente consegue medir na Feira Livre Municipal. Tem bergamota na sua sacola? Tem, tem bergamota. Eu me criei no arvoredo com duas quadras e comia muito. Bastante, pocã. É? É, muito boa. Consome bastante? Consome. Todos nós, a agorizada, tudo consome. É? Onde tem criança, né? Lá tem bastante criança, eles consomem bastante bergamota. Seu antenor e a esposa também vendem na Feira Livre. E segundo eles, nessa época, a fruta mais abundante na propriedade é a bergamota. Na parte da tarde, fomos na propriedade do seu antenor Souza e da dona Vera. E ele destaca que, para a bergamota, não há concorrente. É o que eu vendo mais. Se eu levar verdura na Feira, eu não vendo. É? Não vendo. Isso aí eu vendo bem, tem bastante freguesia, tudo. Uma das características mais marcantes da bergamota é o cheiro, seguramente. É quase impossível descascar uma e consumi-la sem que as pessoas à nossa volta percebam. Eu disse quase impossível, porque tem um jeitinho sim. E eu vou dar a dica para você. Pega uma sacola plástica ou um saquinho, coloca a bergamota dentro, a mão fica do lado de fora, daí você descasca a bergamota dentro desta embalagem. Feito. As cascas e o cheiro todo lá dentro e a bergamota aqui. Prontinha para o consumo, sem que você denuncie este ato para alguém. Daí é só consumir. Bom proveito. Bom, como dizem por aí, fica a dica, né? Você fica agora com o TV Esportes. Nós voltamos amanhã às 7h15 da noite. Uma ótima noite para você e até lá. Tchau. 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 Tchau.